A vós entregamos a vida e a morte, juntai-nos, oferta, ó Cristo Jesus, a vós, a obação, a estrela da cruz. Amém. 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 A sensação da união de Cristo com a sua igreja. O esposo aí comparado a Jesus, sua esposa é Cristo. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja. A sensação da união de Cristo com a sua igreja.